Acordar pra ver a luz do sol, seu olhar o brilho intenso de um farol E não deixa apagar, vem ver, não deixa apagar, vem ver Mesmo quando o dia anoitecer, a luz do luar também é pra você Vim te convidar pra ver, vim te convidar pra ver Andar, correr de mãos dadas, sei lá, sentar na calçada Só pra brincar de se ver, o tempo passa e a gente parar pra ver Você é mais perfeita, vem cá que a gente se ajeita No mais, é só me abraçar, casa sem limite, hoje tá aqui em BH Bota sua mão em cima da minha, pra mostrar que tu não tá sozinha Bora que o mundo é nosso, vambora que o mundo é nosso E bota sua mão em cima da minha, pra mostrar que tu não tá sozinha Bora que o mundo é nosso, vambora que o mundo é nosso E o mundo é de quem acredita em Jesus Cristo sempre Vai! Vem, vem! Daquele jeito chapa quente eu vou te falar Que o Senhor nosso paixão nada não faltará, então vamos vai! E pra acordar pra ver a luz do sol Seu olhar o brilho intenso de um farol E não deixa apagar, vem ver E não deixa apagar, vem ver Mesmo quando o dia anoitecer, a luz do luar também é pra você Vem te convidar pra ver, vem te convidar pra ver Andar, correr as mãos dadas Sei lá, sentar na calçada Só pra brincar de se ver O tempo passar, o tempo... E você é mais perfeita Vem cá, que a gente se ajeita E no mais, é só me abraçar Se alguém quer te dar, você deixa pra lá E bota sua mão em cima da minha Pra mostrar que tu não tá sozinha Bora que o mundo é nosso, vambora que... Vambora que o mundo é nosso E essa parte é pra dar, sai em casa, dança aí Uuuuh, agora dá pra ver a luz do sol Seu olhar o brilho intenso de um farol Não deixa apagar, vem ver Não deixa apagar, vem ver E mesmo quando o dia não desce A luz do luar também é pra você Vem te convidar pra ver Vem te convidar pra ver Vem te convidar pra ver Vem andar, correr as mãos dadas Sei lá, sentar na calçada Só pra brincar de se ver O tempo passar Você é mais que bebê já Você é mais que bebê já Vem cá, que a gente tá ajeitado Você é mais que só me abraçar Daquele jeito isso é BH Escolar, vá E bota sua mão em cima da minha Vamos achar que tu não tá sozinha Bora que o mundo é nosso Vambora que o mundo é nosso Bota sua mão em cima da minha Vamos achar que tu não tá sozinha Vambora que o mundo é nosso Vambora que o mundo é nosso Vem, daquele jeito, chapa quente, eu vou te falar Isso é cara sem limite aqui em BH Tranquilidade, vai no improviso Na minha direita tem o Rick, esquerda tem o Romeu Tranquilidade, o Menor apareceu E o Lucas, chuchu, daquele jeito Geral que tá presente, porra, máximo respeito O Lucas, chuchu, daquele jeito